Nós fomos participantes do ALI durante dois períodos, de 2019 e estendendo-se a 2020. Nós estávamos em um ponto comercial bem inferior, com pouquíssimos movimentos, e nós detectamos no primeiro momento que a dificuldade do nosso cliente era estacionar. E quando nós percebemos isso, imediatamente nós começamos a mudar o foco do que a gente imaginava. Então, depois do projeto, nós crescemos aproximadamente em clientes de 50% a 60% por conta do ponto comercial. As ferramentas são bem práticas, elas vêm mesmo para mostrar exatamente o problema. Quando a gente está dentro, a gente não imagina o que está acontecendo fora. Então, as ferramentas, elas trazem o fora para dentro e é onde a gente consegue obter resultados. O novo programa ALI, que a gente está aqui chamando carinhosamente de ALI 3.0, terá uma duração de dois anos, nos quais os agentes locais de inovação vão acompanhar as empresas durante três meses, ou seja, serão oito ciclos de três meses cada ciclo. E os agentes vão acompanhar cada empresa durante três meses, apresentando para eles e trazendo ferramentas de inovação, ferramentas ágeis, buscando cada vez mais melhorar a produtividade das empresas, ou seja, o que a gente está chamando de produtividade, através de processos e de ferramentas de inovação. A grande diferença desse novo ciclo do programa ALI é que as ferramentas e as soluções são muito mais ágeis, ou seja, demandam muito mais entrega por parte dos empresários, bem como tendem a trazer resultados melhores para as empresas em um menor espaço de tempo. A partir do momento que nós tivemos essa assessoria, com esse contato com o SEBRAE em geral, e tivemos a oportunidade de participar do programa ALI, vimos esse diferencial dos nossos propósitos de mercado, aquecemos mais os nossos mecanismos de marketing, pesquisas, de contato, de pós-venda, o nosso pós-venda melhorou bastante, e isso fez com que a gente se preocupasse em melhorar também o nosso processo produtivo. Então, o nosso processo produtivo, nós tínhamos máquinas mecânicas, hoje nós já temos máquinas eletrônicas, então teve a parte de investimento em máquinas eletrônicas. Esse ano nós tivemos resultados muito expressivos, a gente aumentou demais a nossa produção, e eu estou falando assim, um aumento talvez de mais de 100%. Nós temos um fluxo de caixa muito saudável, recentemente o nosso serviço de bordado, de personalização de coleiras, era terceirizado, recentemente, graças a esse caixa saudável, nós acabamos de adquirir uma máquina de bordado para bordar, uma máquina industrial para bordar os nossos produtos. Olha, na verdade, eu não indicaria, eu indico. Muitos amigos aí que são empreendedores, que estão trilhando esse mesmo caminho que a gente está passando, todo mundo passa e cada dia tem o que aprender, e a gente está sempre indicando o Sebrae e o ALI e para fazer parte da vida de outros empreendedores, porque realmente para a nossa empresa foi uma diferença muito grande. Então, o programa Agente Local de Inovação, o programa campeão do Sebrae em todo o Brasil, ele vem agora remodelado, adaptado e ainda melhor. Todo um acompanhamento para o desenvolvimento de algum produto novo, processo novo ou inovação disruptiva na empresa, trazendo maior competitividade, maior lucratividade. O principal indicador desse programa é a produtividade, é quanto que cada colaborador traz de lucro para essa empresa. As empresas que tiveram maior performance no momento da pandemia foram aquelas que já estavam preparadas, modernizadas, digitalizadas. E o nosso papel é justamente acelerar esse processo, processo de inovação. As maiores empresas, empresas centenárias, são aquelas que têm a capacidade de reinventar. E o ALI é justamente a mão que a pequena empresa, que não tem a sua área de desenvolvimento e inovação estabelecida, apoiar esses empresários para fazer mais, melhor e mais barato, colocando mais resultados para a empresa. O Sebrae, ele ampliou nossa mente, nossa mente como pessoa e como empreendedor. Falei isso para o pessoal e assim, foi muito, muito mesmo lucrativo para nós em todos os sentidos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto